olá gente olá todos no canal da cozinha gente ó os últimos pacotinho de ração que tem viu balei todos tá os últimos que tem tá desde aqui não dá nada tá poucos dias viu balei tudo vou voltar aqui dentro para colocar para distribuir os cachorros e aqui tá o pacote viu é isso aqui ó 25kg qualquer 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 marca a gente tá quem puder doar aqui tá bom pacote de ração e aqui tá meu nego gostoso meu neguinho rapazinho foi resgatar da rua nego gostoso viu gente então acabou as ações essas são as últimas tá bom quem puder fazer doação aí viu qualquer valor ao pique está na tá aí na bio aí tá é no canal vizinho também tem o picos quem quiser tá quem for da minha cidade minha região puder comprar aqui o minacional vou buscar também tá essas são as últimas viu gente que não dá nada as hoje posso que em barril eu peço apoio de todos vocês vamos alimentar os cachorros de ouro vamos matar a fome dos cachorros de hoje uma via mão tá bom gente não deixa eu passar 10 20 20 30 dias cobra não gente ó é teve uma vez que eu fiquei 40 dias cobrando pedindo 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 essa última vez com 10 dias com o pênis nem caiu um mês né ficou menos então vamos lá gente não vamos demorar aqui ó fico nas madrugadas com tanto de cachorro aí deu o canal colocando comida comida a vida então vamos abrir a mão gente vamos ao canal tá bom cansado exausto viu e esse tá não deixa ficar muitos dias não não sei se 10 30 50 pessoas do aí com simper agências já competiu o valor gente entendeu Então, vamos aí, vamos ajudar, gente. Tenta pessoa aí, com R$5,00, com R$10,00, gente, dá para comprar uns dois pacotes de ração de 25kg. Dura até mais, tá bom? Vamos lá, gente. Deus abençoe a todos.